Perto da Praia Perto da Praia Com saudades dos teus olhos Estou na esperança do teu beijo Fiquei de voltar e aqui estou Fiquei de voltar e aqui estou Correndo em águas do teu rio Quero ir contigo Teu barco segue me encontrando Sempre sonhando Trago no peito a lua nova Hoje do tempo O teu olhar me aguardando Trago histórias pra contar Trago tudo que aprendi Vou seguir caminhos de chegar Junto à faixa branca do luar Por bem Com saudades dos teus olhos Estou na esperança do teu beijo Fiquei de voltar e aqui estou 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 Estou na esperança do teu beijo Fiquei de voltar e aqui estou E aí